A segunda corrida e caminhada Ninguém Segura Sem Mulher é uma realização da ASPRA, que é a Associação de Praças da Polícia e do Bombeiro Militar. Essa ideia surgiu em 2016, quando nós queríamos realmente levar para o cenário sul-mato-grossense um ambiente de homenagem às mulheres que atuam na segurança pública. E aí nós, em diversas conversas, análises, nós chegamos à conclusão que o universo, para que a gente pudesse levar para essas profissionais o seu reconhecimento, que a sociedade pudesse promover essa reflexão, seria através dessa corrida. Por quê? Nós conseguimos agregar diversos segmentos, não só da segurança pública, mas também da sociedade em geral. Hoje o nosso intuito maior, além de homenagear essas mulheres valorosas, guerreiras, é trazer a sociedade para que junto conosco possamos estar nesse momento de forma integrada, de maneira compartilhada, trazendo, além de tudo, cuidar da questão da saúde, mas também levar uma mensagem de reflexão a ser, por quê? Da importância da inserção da mulher, não só no cenário da segurança pública, mas em todo o cenário. E eu acredito que hoje, homens e mulheres precisam trabalhar lado a lado e ter o direito de oportunidades iguais. Então, eu quero agradecer também imensamente a questão dos parceiros, dos patrocinadores, porque nós tivemos a ideia, assim, quanto a associação, mas foi graças aos parceiros, aos patrocinadores, que tornou todo esse evento uma realidade de forma efetiva. Então, graças a eles, esses colaboradores, que muitas vezes, de forma até subjetiva, contribuíram para o sucesso desse evento. Nós tínhamos uma expectativa com essa corrida e, graças a Deus, ela foi atingida, por quê? Porque nós conseguimos, realmente, no segundo ano consecutivo, congregar diversos segmentos, como eu disse anteriormente, não só da segurança pública, mas de todo o universo, tanto público e privado, do nosso Estado. Então, assim, foi um evento, está sendo um evento muito rico, porque, além dessas homenagens, a gente promoveu a questão dessa conscientização da mulher no cenário do nosso Estado e, também, a reflexão sobre a nossa responsabilidade social. Porque todos devem saber que a nossa corrida e caminhada Ninguém Segura Essa Mulher tem um cunho, também, social. Porque, a cada inscrição realizada, nós iremos destinar o valor de R$ 4,00 para a entidade que atende criança com microcefalia, hidrocefalia, que é Renasce Uma Esperança, e os alimentos arrecadados também serão destinados a outras entidades que atendem, também, crianças carentes aqui no nosso Estado. Então, assim, concluímos com êxito e, graças aos nossos patrocinadores, colaboradores e todos os participantes e atletas que acreditaram pela segunda vez no nosso projeto e aguarde que, em 2019, nós teremos novas, outras novidades para a nossa população sul-mato-grossense.